A melhor coisa do mundo É louvar a Deus E sentir a presença do Espírito Santo O poder de Deus Deixe no mar Deixe arrolar uma máquina no rosto 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 Aleluia, Senhor Boa noite, Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor A melhor coisa no mundo é a paz Aleluia, Senhor A melhor coisa no mundo é louvar a Deus E sentir a beleza do Espírito Santo do Deus O poder de Deus Deixe lutar Deixe arrolar uma lágrima do rosto Deixe arrolar uma lágrima do rosto Deixa o Espírito Santo De tocar, de tocar, de tocar Abre o coração Deixe arrolar uma lágrima do rosto 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 Deixe arrolar uma lágrima do rosto